Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Balsam Treinamentos e dando continuidade a nossa curso de hardware. Hoje nós vamos começar a falar sobre memória RAM. Memória RAM então é o acrônimo, o RAM é o Random Access Memory, ou memória de acesso randômico, que é uma memória volátil que pode ser alterada. O que quer dizer isso? Na semana passada a gente falou sobre memória ROM, Read-Only Memory. E esse tipo de memória, então, como o nome diz, a princípio só poderia ser lida, você não poderia escrever. Existe a EEPROM, que é a Flash ROM, que você pode fazer alterações, mas o que a gente usa mesmo no computador para escrever e ler à vontade seria a memória RAM. A memória RAM, na verdade, quando a gente fala memória RAM, o pessoal sempre, e com razão, vai lembrar daquele tipo de memória que a gente coloca no micro. exemplo, você vai na loja comprar um notebook, um computador, ele vai te vender, o vendedor, a loja vai te vender o computador com 2, 4, sei lá, 6 GB de memória RAM. Se você comprar um servidor, um computador mais parrudo, ele vai vir com mais memória, vai vir com tipo 12, 16 GB de memória. E sim, esse é um tipo de memória RAM que todo mundo conhece, que todo mundo usa, e é um dos parâmetros que a gente usa para comprar um micro, aquele negócio todo. Mas esse não é o único tipo de memória RAM que existe. Na verdade, esse é um tipo de memória RAM. Existem outros tipos, a gente vai ver rapidamente no próximo vídeo. Mas, hoje, só para dar uma palhinha aí dos nossos próximos vídeos, eu coloquei esse desenho aqui. Hoje, esse desenho, ele é um tanto quanto teórico, a gente não precisa levar ele ao pé da letra, mas a teoria ainda funciona. E o que que quer dizer esse videozinho aí? Esse videozinho é o seguinte, imagina que essa aqui, então, seja a nossa CPU, né? CPU, então, é o seu I3, seu AMD, seu processador, beleza? E ele vai, então, como a gente já comentou anteriormente, ele que vai rodar os programas, né? Ele vai carregar os dados e rodar os programas. Como é que isso acontece? A gente também fez uma série de vídeos aí falando sobre dispositivos de armazenamento. Inclusive, a gente fez alguns vídeos sobre disco rígido. Então, o disco rígido, ele não é exatamente a memória. O disco rígido, a gente classifica como um dispositivo de armazenamento, né? Então, o grande lance do disco rígido é que as informações ficam gravadas nele, você pode desligar, ligar o computador, as informações e continuar nele, beleza? No caso, a CPU, ele não roda os programas, ele não faz o seu processamento no disco rígido. O pessoal, às vezes, confunde, mas não é bem esse o caso, né? O que que acontece? Quando você liga o computador, existe um programinha na BIOS chamado POST, Power on Self Test. Esse programinha, o que que esse programinha faz? Entre outras coisas, entre outras coisas, o POST, ele carrega o sistema operacional de um dispositivo de armazenamento para a memória RAM. Tá legal? Aí, o que que vai acontecer? Então, vamos fazer de conta aqui no nosso desenho que isso daqui são os bancos de memória RAM. Tá bom? Aí, o que que vai acontecer? A CPU, ela vai buscar as informações na memória RAM para rodar os programas. Ah, o que que é esse Ponte Norte aí? Esse Ponte Norte, no seu, no seu, em todo o computador, toda a placa-mãe, ele tem um, o que a gente chama de Chipset, né? Que é o conjunto de, de, que é o conjunto de Chips que tem naquela placa. Um, um desses Chips é o que a gente chama de Ponte Norte, ou Memory Controller Hub, ou um controlador de memória, né? Às vezes, ele vem também com esse nome, né? Controlador de memória. Esse controlador de memória, então, ele tem esse nome porque, entre outras coisas, ele conversa a CPU com a memória RAM. Beleza? Ele faz essa interface aí para eles conversarem. Como eu disse, isso aqui ainda, o que a gente está mostrando aqui de Ponte Norte, ele ainda, hoje, ele é um pouquinho teórico, né? Ele não funciona exatamente dessa forma como a gente está mostrando, mas é legal você entender esse conceito aqui. E, aqui, a gente tem um barramento, né? Barramento, para quem não lembra, então, os caminhos, né? Que os dados fazem aí, o caminho por onde os dados trafegam no seu micro. Então, aqui, entre a CPU e a Ponte Norte, eu tenho um barramento chamado Front Side Bus, né? Que, muitas vezes, a gente abrevia aí por FSB. Front Side Bus. Aí, o que vai acontecer? Então, através desse barramento, a CPU vai buscar a informação na memória RAM para rodar, né? Os programas para ele processar aquilo que ele precisa processar. Então, o que vai acontecer? Essa memória RAM aqui, ela pode encher. Beleza? Bom, antes disso, mesmo a CPU acessando a memória RAM e a memória RAM sendo razoavelmente rápida, hoje em dia, a gente tem um tipo de memória dentro da CPU, hoje está dentro da CPU, né? Chamado de cache. Pessoal, também, às vezes, fala memória cachê. Que é uma memória que, assim, quando a CPU carrega as coisas da memória RAM para ela usar, alguns dados, algumas informações que ela usa com mais frequência, ela deixa carregada aqui, nessa área que existe dentro da CPU, chamada cache. Então, aquelas informações que ele usa com mais frequência, ele vai colocar aqui na memória cache. Se ele não encontrar o que ele precisa aqui, aí sim, ele vai buscar na memória RAM. Até porque, normalmente, os processadores não têm uma quantidade enorme de memória cache. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando nós falarmos sobre o processador. Aí ele vem para cá, na memória RAM. Só que imagina assim, que você está aqui, você começa a usar a memória RAM, e a memória RAM começa a encher, tá certo? Porque você abriu planilha no Excel, você está jogando online, aí você resolve dar uma olhada no Facebook, aí você vai editar uma foto no Photoshop, e à medida que você vai abrindo programas, que você vai carregando arquivos, a sua memória RAM vai enchendo, vai enchendo cada vez mais. Até que chega uma hora em que acaba o espaço na memória RAM. Aí o que vai acontecer? O seu HD, aí você tem o HD lá. O seu HD, o computador vai pegar um espaço no seu HD, e vai chamar de memória virtual. Memória virtual. Isso todo mundo faz, tá? Isso é normal. Memória virtual. Ou, o pessoal também chama de swap, ou paging file, alguma coisa assim. O que ele vai fazer? Então, ele vai pegar um pedaço aqui do HD, e vai começar a jogar aqui nesse pedaço do HD, algumas coisas, porque assim, nem tudo que está aberto, ele está usando ao mesmo tempo. Então, algumas dessas coisas, ele joga aqui nessa memória do HD, já que o espaço acabou aqui, ele joga aqui na memória virtual. E quando ele precisar de alguma coisa que ele jogou aqui, ele carrega de novo para a memória RAM, tirando aqui da memória RAM alguma coisa que ele não está usando naquele momento. Legal? Por quê? Porque a CPU sempre vai rodar as coisas daqui. A CPU sempre vai rodar as coisas, ou da memória cache, ou da memória RAM. Ele não roda as coisas no HD. Ele tem que ficar carregando do HD para cá, para ele conseguir fazer o que ele precisa fazer. Tá certo? Inclusive, eu deixei aberto aqui, para mostrar para vocês. Não, não ficou aberto. Mas eu abro. Aqui, quando você entra no seu diretório raiz, ele cria esse arquivo aqui, chamado pagefile.sys. Então, esse pagefile.sys é o arquivo que ele está usando aqui na memória virtual. Tá legal? O Linux também faz isso, né? No Windows SysP, Windows Vista, Windows 7 e tal, ele cria esse arquivo. Então, ele pega um pedaço do seu diretório raiz e ele pode utilizar como memória virtual. Problema? O disco rígido, ele é muito mais lerdo do que a memória RAM. O disco rígido, a gente mede a taxa de transferência dele em milissegundos. A da memória RAM em nanosegundos, né? Nanosegundo é um bilionésimo de segundo. Então, a memória RAM, ela é bem mais rápida. O que isso significa? Moral da história. Se você tem pouca memória RAM no seu computador, que são os pentes de memória, essa memória, à medida que você vai abrindo mais e mais coisas, ela vai acabar. Vai acabar mais rápido. E aí, você vai começar a fazer swap. Você vai começar a usar a memória virtual do HD, que é bem mais lento. E ele vai ter que ficar fazendo essa troca toda hora. Então, o desempenho do seu micro vai cair um pouco. Então, é normal, uma das coisas mais normais que tem, é, à medida que o tempo passar, você colocar mais memória RAM no seu micro. A gente vai ver um pouquinho sobre... A gente vai ver mais informações sobre memória RAM aqui no treinamento. A gente vai mostrar o tamanho das memórias, o que a memória faz, até quanto que você pode instalar esse tipo de coisa. Mas a ideia é essa. Quanto mais memória RAM você conseguir instalar no computador do seu cliente, ou no seu próprio computador, melhor vai ser o desempenho da máquina em geral. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente queria passar nesse vídeo é isso. Você tem que lembrar que na CPU, então, hoje a gente tem uma memória de cache, que ficam aqueles dados, aquelas instruções que a CPU usa com mais constância. Ele carrega isso nessa memória de cache. O que ele não acha aí, ele vai buscar na memória RAM. Memória RAM é uma memória volátil, né? Como a gente colocou ali. Essa memória volátil, eu posso escrever e apagar nela à vontade. Só que quando eu desligo o micro, tudo que está na memória RAM é apagado. Apagou. Mas ela é mais rápida. Então, a CPU sempre vai rodar as coisas buscando as informações da memória cache ou da memória RAM. E se ele não encontrar em nenhuma das duas, aí ele vai lá e busca no HD. Se acabar o espaço na memória RAM, aí ele começa a usar o HD, mais ou menos como uma memória virtual. No próximo vídeo, a gente vai citar alguns outros tipos de memória RAM que existem. E no outro vídeo, então, a gente começa a falar especificamente sobre a memória RAM que todo mundo conhece, que é aquele pente de memória, tal, 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 que é esse cara que eu coloquei aqui. Tá bom? Essa memória RAM aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aí por estarem acompanhando o canal Boson Treinamentos. E até a próxima.